A edição nacional da revista Casa Mix trouxe uma publicação especial sobre as linhas curvas e os projetos mais badalados do arquiteto Aquiles Nicolas Quilares. Casal up da decoração, os projetos de interiores da publicação são assinados por Yara Quilares, mulher do renomado arquiteto. O almoço de lançamento para clientes, imprensa, fornecedores e amigos aconteceu no Royal Palm Plaza, em Campinas. O Aquiles é claro que é um arquiteto, assim como a Casa Mix é referência, como revista de decoração e arquitetura, para a gente o Aquiles é referência como um arquiteto muito importante no interior, muito representativo de um estilo muito pessoal, muito marcante e a gente achou que seria interessante fazer uma edição especial com ele. Essa edição nós temos 20 projetos do arquiteto Aquiles, sendo que 10 são projetos residenciais, a maioria de casas, tem apartamentos também, mas a maioria de casas, e 10 projetos entre mostras de decoração e projetos comerciais, porque o arquiteto é muito versátil, às vezes a gente conhece mais esse lado residencial dele, mas ele tem projetos muito interessantes também na área comercial, soluções muito interessantes na área corporativa, de projetos de peso. São 148 páginas somente com projetos do Aquiles, a gente teve um grande apoio de todos os parceiros que o Aquiles trabalha no dia a dia, afinal já são 24 anos de carreira que ele tem, então realmente é uma parceria de peso, tanto a nossa com ele, quanto a dele, com tantos os parceiros que o apoiam no dia a dia, nas obras. Eu sempre falei, a gente faz arquitetura não pensando em ter um projeto publicado em uma revista, em um livro, tudo isso é consequência. E ao longo do tempo, esse trabalho árduo, várias pessoas procuravam a gente, jornalistas, para divulgar nossos projetos. E hoje tem centenas de publicações, nós estamos já no segundo livro, Curvas na Arquitetura Brasileira, que já está na fase final de editoração. E a revista que nós recebemos um convite, a revista é a edição nacional, tem uma tiragem enorme no Brasil todo, é muito conhecida aqui em São Paulo, porque ela começou como agente no interior de São Paulo. Tanto que na capa da revista, ela estampava, era a Casa Mix, Casas do interior de São Paulo. Então, inclusive, um dos nossos primeiros projetos publicados foi na Casa Mix. Às vezes o pessoal pergunta, muitos estão te copiando, né? Eu acho que se estão copiando, é porque eles estão reconhecendo que é uma coisa bonita que está sendo feita. Então, eu não fico bravo, não. Só para a gente finalizar, uma parceria de sucesso, aí o casal da arquitetura, parceria com a Iara, né? É, a Iara, nós esquecemos de falar, né? Praticamente todos os projetos estampados na revista, a parte do interior do design é feita pela Iara, né? O paisagismo também. E ela que acaba valorizando, né? A obra, porque não adianta a gente só fazer arquitetura e dentro, que é onde as pessoas vão viver, né? Vão aproveitar, ter o conforto, não está acompanhando o que tem fora. Então, ela até vem valorizando muito isso. E muitos clientes procuram somente a Iara para fazer a decoração, para fazer reforma, tendo esse reconhecimento. Acho que a arquitetura é uma coisa mais única, assim. E as pessoas realmente vêm de longe por essa característica mesmo das linhas curvas, né? De ser conhecido como um arquiteto dessas linhas. E não que não faça linhas retas, ou que nem a gente vê até da própria capa dessa revista da Casa Mix, que é uma casa com estilo mais neoclássico. Então, lá no escritório saem todos os estilos. Mas eu diria que a maioria das pessoas que vão, vão atrás do estilo do Aquiles mesmo. E na parte interna, a gente ainda mantém bastante essa linguagem, trazendo a natureza para dentro dos ambientes, trazendo as formas através de gessos ou de trabalhos de revestimento. Mas a gente sempre fala isso, a essência da casa, né? Essa coisa do convívio interno é muito de cada um. Então, tem a característica ali de cada um, a vivência, a história das pessoas. Um gosta de cores, eu falo que as pessoas enxergam cores, acho que cada um enxerga de uma forma. Então, cada uma gosta de um tom, as pessoas, tem umas que gostam de coisas mais claras, outras mais escuras. Então, a gente tenta entender um pouco esse universo e que ela se sinta bem. Acho que a intenção é que o resultado fique bom, fique harmonioso, fique um ambiente bonito e agradável, mas principalmente que quem mora ali se sinta realizado. Eu acho que é essa a nossa intenção, sintam orgulhosos, sintam realizados realmente por ter nos procurado e pelo que eles fizeram, porque é aquilo que a gente fala, né? Cada projeto tem uma característica. Então, por mais que tenha a nossa mão ali, mas quem foi atrás daquilo, quem fez aquela essência, o que surgiu ali é o cliente. Então, é a alma dele que está dentro daquele projeto. Se ele acha que tem alguma coisa ali que poderia ser melhor, a gente vai também cada vez buscar ser melhor no que faz. Mas eu acho que é a alma dele. Por isso que tem cada projeto aí que você sente que é um diferente do outro, com uma característica, porque realmente é a essência deles que a gente tenta traçar também dentro dos projetos. São projetos difíceis de executar, exigem bastante conhecimento. E a Margut veio há uns cinco anos investindo em equipamento, maquinário, com os projetos maravilhosos que eles fazem, bem difíceis de executar. A gente foi aprendendo, trabalhando e virou uma parceria de muito sucesso. Hoje a gente está bem inserido dentro do escritório deles, do arquiteto Aquiles e da Yara, né? E a gente, hoje, praticamente todas as obras a gente está fazendo de pedra, porque esse tipo de trabalho é complicado de se fazer, porque marmoraria ainda é muito manual. E a gente veio investindo pesado em equipamentos, máquinas corte d'água, para poder estar fazendo esses serviços cada vez melhor. Então, hoje a gente virou um especialista em fazer pedras para os projetos deles. Como que você está vendo aí essa aquisição aí do Aquiles, da revista, e também ter aí a sua casa retratada nela, né? Ah, realmente é uma realização, né? E se a gente escolheu o Aquiles e a Yara, é porque tem a capacidade, né? Então a gente realmente ficou muito feliz pelo trabalho, né? O trabalho em si, não só porque a gente está vendo a revista, mas pelo que a gente está vivenciando lá. Foi muito, muito bem feito, muito bacana. A gente só tem a ficar feliz com isso, né? Realmente é o que a gente, é o sentimento nosso, né? De muita felicidade e estamos realizados com isso, né? Agora, tem todo o toque da mulher ali, como que é ver o resultado final da casa, Simone? Bem, eu passei, dei carta branca para a Yara, ela decorou. Eu confio muito no gosto dela. Nossa, ficou maravilhosa a casa. E não tenho nem palavras, assim, era muito mais do que a gente imaginou, realmente. Chanel, a conceituada grife parisiense, especializada em peças de luxo e perfumes refinados, foi o tema do badalado aniversário da Socialite Dora Bendilat. A recepção aconteceu na bela residência da aniversariante, com ambientação em tons de amarelo, tendência do verão. Dora recepcionou as convidadas no modelo sob medida em renda e tule. É uma satisfação muito grande, sabe, no dia de hoje. Eu acho que, assim, tudo na vida a gente tem que comemorar, né? Principalmente as coisas boas, né? Então, hoje é um dia muito especial para mim, porque vieram pessoas assim, pessoas que há muito tempo eu não as via, sabe? Então, eu acho que essa reunião, o fato da gente estar sempre comemorando, estar sempre fazendo, reunindo, traz de volta tudo aquilo que a gente já viveu lá atrás, as amizades de agora, é uma coisa muito boa, é um prazer muito grande. Para a gente, o tema, está tudo muito legal, está tudo muito bonito, como que foi essa inspiração? Então, Chanel, todo mundo ama, todo mundo quer, todo mundo se inspira, né? E foi uma coisa, assim, que me veio, assim, eu amo Chanel, né? Então, eu falei assim, vamos fazer alguma coisa baseada na Chanel, vamos trabalhar em cima disso. E eu acho que é o glamour, né, de toda mulher, é ter uma Chanel, é vestir uma Chanel. Então, foi isso. A gente está vendo que você está esplendorosa. Fala para a gente do look. Então, esse vestido é de BH, né, eu comprei lá na Fátima, na Shopping Boutique. E esse Valentino aqui é da Adriana Faer. Parabéns. Obrigada. Como que é para a senhora comemorar mais o aniversário da Dora? Ah, é uma maravilha, né? Ah, ela está sempre junto com a gente, né, todos os fins de semana, dia de semana. Está sempre lá em casa e procura fazer o melhor para a gente, né? Esse momento é muito importante. Entre outros momentos da vida. Mas esse era um momento que ela queria muito estar com as amigas, com parte da família, com as mulheres. Porque com os demais familiares, ela já fez um aniversário também, já comemorou com os demais. E eu fico muito feliz por ela, porque era uma coisa que ela queria muito. E como irmã que a gente ama, a gente vê a irmã realizar o sonho dela, então a gente participa. O sonho dela é o sonho da gente. A Dora é muito fácil. Ela gosta de tudo. Mas a gente, ela é muito querida, né, e aí eu fiz tudo a base de saladas, saladinha, saladinha de burrata, saladinha de bifum, saladinha... Sabe, coisas mais leves, tortinhas de tomatinho, com chevre, então coisas mais refrescantes porque está muito calor. E aí depois a gente fez só uma massinha de abóbora com amêndoas, que eu acho que hoje aqui é toda mulher, né? Mulher adora uma massinha, uma coisa mais leve. Então eu tentei. E depois tem as mini sobremesas, que a gente hoje fez bastante itens, com frutas, inclusive. A Dora é uma simpatia, uma pessoa ótima, eu gosto demais, super simpática, é uma sogrona. O vestido dela é um vestido de renda, com tule, é uma cor que ela gosta bastante, uma cor mais suave, né, que ela queria para esse dia. Eu achei que ela ficou bem bonita, a minha amiga fazendo 30 anos hoje, né? Está uma gatinha. O programa Tudo Up está na NET Cidade, nos canais 8 e 26. Fique ligado porque aqui tem muito mais audiência. Depois do intervalo tem as dicas de lazer, cinema, teatro e muito mais. É um instantinho só.